Meu coração pede carona Joneto e Frederico e Murilo Ruf Joga a mãozinha lá em cima e bate na palma da mão São Paulo Faz tempo tô na estrada procurando por alguém que me deixou assim A cada curva, a cada passe eu penso em você Será que pensa em mim? É fato e tá na cara que eu vivo sem respirar Eu pego o chão e por você também me falto ar Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestígio seu Se eu puder me controlar, ganha seu coração Viajaria o mundo inteiro pra te ter nas mãos Se for preciso, perco medo, pago preço pra encontrar uma direção Meu coração pede carona pra ver, meu amor Eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu pego o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver, meu amor Eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo Meu coração pede carona pra ver, meu amor Eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu pego o chão, não sei viver sem ter você por perto Agora vamos de revelação Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Você e eu Só tira o pé do chão e canta aí Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz E você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz